Bom, só com a minha estratégia de cerco, pode ser até que vocês já saibam disso, eu consegui, foi um pouco difícil no começo, né, porque pra começar a tomar isso daqui foi fácil não, aí depois que eu fui tomando algumas cidades, primeiro eu tomei essa ilhazinha aqui, aí eu deixei os lords lá, né, só botava eles pra mim ficar defendendo Uma dessas cidades aqui, as minhas ficavam rendendo lá dentro, aí depois eu fui avançando devagar até eu conseguir tomar tudo, fiz até um vídeo aí, ficou até bonitinho, mas deu um trabalho que vocês nem sabem, sabia que eu cortei as partes, daí fui colando, mas olha só até onde eu tô chegando, é que eu não tô jogando muito, que eu também tô um pouco doente, mas quando eu melhorar, Eu vou tá trazendo mais coisas aqui, né, como eu sempre fui exagerado, eu sempre gostei de andar com um monte de soldados, mas aqui não é o pelotão, tem o que, são só cavaleiros, né, cavaleiros de elite Que eu consegui recrutar, eu fiz até um vídeo ensinando, então não me pergunte como que eu fiz isso, tem um vídeo ensinando tudinho A primeira coisa que a gente vai fazer, né, que você tem que fazer, é escolher o castelo, óbvio Vamos lá, eu vou escolher ali Uma capital, essa daqui, a El Debi, vamos lá É uma cidade capital Que são, é, de onde eu tiro os meus soldados, meus arqueiros de elite, que é o que eu uso pra poder conquistar os castelos, que eu sou amigo deles aqui, sou Mas eu vou declarar a guerra eles, eu vou, não, agora não, eu vou colocar o meu exército aqui, né, tipo, num vilarejo aqui perto do castelo que eu quero tomar Pra poder fazer o cerco, ó, mas como que eu vou fazer esse negócio, né, deixa eu tomar logo isso daqui Olha, pago recrutar, mas que eu vou testar, né, pra que der algum problema, sei lá, dá pra tirar, então Deixa eu ver, eu morro de medo de perder meus soldados Bom, mas não, não coloquei, né, mano, aqui, pelo tal, eu vou jogar tudo pra lá Que que eu vou fazer, eu vou tomar Essa cidade aqui É o Debi, claro, né Que que eu vou fazer, eu vou sair daqui, como eu ainda não declarei guerra a eles É até bom esperar um pouquinho E vou vir aqui pros castelos mais distantes que eles tiverem E bem que eu vou atrair os lordes deles tudo pra lá, entendeu Pra ficar mais fácil pra mim Pode sair, pode sair, quer saber não Você quer ver quando eles me mandam, quando eles dizem que quer sair do meu piloto na hora que eu tô fazendo o cerco Eu tenho que recomeçar tudo de novo Isso me dá raiva Bom, que que eu vou fazer aqui Eu vou atrair todos os lordes, né Olha pra vocês verem aonde que tá o castelo que eu quero tomar Tá lá, vendo aqui, né E aqui, certeza que tá cheio de lordes O que que eu vou fazer Eu vou atrair todos os lordes deles, pelo menos a maioria, né É, pra esses castelos mais distantes Quando você sabe que quando você monta um cerco em algum castelo automaticamente os lordes, né Eles são enviados pra defender ali Pra reforçar o castelo Eu também não tenho paciência Eu fui toda hora nesse cara Pra poder É, chamar mais Quanto mais castelos, né Eu fizer isso, você fizer isso aí também Pô, isso também é a mesma coisa Eu utilizava mais essa estratégia pra não poder recrutar os soldados Que é, os arqueiros de elite Esse castelo aqui é o melhor Ah, sai de trás Pronto, acho que já tá bom Agora eu só vaziei lá Eu atraí eles todos pra cá Aqui é o meu, só de despesas, dando 600 mil em despesas Olha os lordes, tudo só saindo de lá Sai de lá, de todo quanto, né Mas principalmente de lugar onde eu quero Como eu ativei os castelos aqui, ó Eu meio que atraí eles Enganei eles, né Eles acharam que eu tô indo atacar os castelos deles aqui Olha o tanto de lordes que tá vendo Eles tão vendo tudo pra defender os castelinhos deles aqui Vocês acreditam Olha com quantos soldados eu já tô Chegando mais lá pra frente Fazer o cerco, pode sair Senão eles vão me atrapalhar a fazer o cerco Isso me dá uma raiva, velho Eu também só vou atrás dos heróis Depois que eu perco tudo Aí fica procurando um por um Daqui a pouco começa a sair um Você acha outro, sai um, acha outro Tá, vou procurar um tudo uma vez Olha o tanto de soldado que eu tenho aqui 5.744 É mais, né Porque eu peguei os cavalos Os cavaleiros todos pra poder me ajudar lá Tem mais separado por aí nos vilarejos Perto dos castelos de outono Mas só os Os arqueiros de elite É ingleses 2.000 Quase 3.000 Fica aí, munique Tá vendo aqui Já não tem mais nenhum Lorde Bizantino aqui Porque eles foram atraídos Tudo pra lá Então a ficha A estrada tá limpa Pra mim O que que eu vou fazer Eu vou chamar os Lordes Não, é Eu tô com o meu exército aqui Eu vou atacar com o meu exército Deixa eu ver que tipo de soldado Esse daqui Os nórdicos Eu também vou montar a minha coleção deles aqui Eu não tenho soldado deles ainda Óbvio que eu quero de elite Deixa eu tirar aqui toda a minha cavalaria daqui do meio Vou levar eles Pra gente montar um cerquinho lá Aqui Só pra vocês prestarem atenção Como os Lordes são tudo longe Eu atraí eles pra lá Ainda temo de eu fazer o cerco Como os Lordes deles estão muito longe Eu quero ver eles chegarem aqui Quando eles chegarem eu já tomei É meio como eu faço Pra poder recrutar os soldados de elite Mas também eu fiz pra não poder tomar a ilha lá Mas fica até o final do vídeo Que eu vou ensinar outra coisa também O ariete eu uso mesmo É pra mim saber Se as catapultas né Tem Bolas de fogo Deixo eles aqui parados Que eu quero que as catapultas avancem São todos meus cavalheiros É um desperdício Mas Eu só tô usando eles aqui Por causa do vídeo Bora Negócio Uau Engraçou Engraçou com o negócio A balista E aí Porra E aí Não sei se vocês prestaram atenção aí Os soldados são de nível maior ou menor A velocidade deles é baixa Toma Olha Que ousadia Olha aqui a velocidade desse, coitado Toma, bem na cara Pego sempre em pulso Toma Pô minha aqui, miserável Deixa eu ver o ultimo, tá aqui em cima Bora Tomei Bom ódio Tomei Será que eles vão querer tomar isso daqui? Olha, esse daqui meu vai vir para cá Vamos ver se ele vai querer atacar Vamos ver se ele vai querer atacar Como está muito longe, é óbvio que não Meio que dá uma bugada E como o exército é grande Eu aconselho vocês quando for fazer um cerco Pegue um exército grande Não só Para ser rápido entre as Mas para você assustar eles Porque eles vão ficar com medo de te enfrentar e vão recuar Olha só Só os lords chegando Estão chegando tudo de longe Está vendo Eles vão recuar sempre Agora Quando eles não quiserem fazer isso É só vocês entrarem Entrarem e saírem toda hora do castelo Entra e sair Entra e sair Entra tipo assim Para defender outro castelo Bom, é basicamente isso daí que eu faço Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Também vai depender de como que está o seu mapa E o tamanho do mapa Dos seus inimigos Deixa eu fazer aqui a paz com a França E é isso aí E aí E aí E aí